Não é a vida que é ameaçada quando a mulher aborta, mas a ordem simbólica que a reduz ao útero e ao dever da gestação. É um regime patriarcal que sobrepõe reprodução biológica e social. As mulheres são mães em potencial e esse é o lugar sagrado em que se deveriam manter. As mulheres que abortam desafiam o Estado, que insistem em as reduzir ao útero, impondo-lhes o dever da gestação. Trecho de artigo escrito por Débora Diniz, chamado Os Limites da Vida. O trabalho de Débora Diniz é o tema do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde, Débora Diniz, que é antropóloga, professora da Universidade de Brasília, escritora, documentarista e pesquisadora da ANIS, Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero. E Sérgio Rego, médico, doutor em saúde coletiva e pesquisador titular da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fiocruz. Sejam bem-vindos. Débora, quando a gente vai apresentar você, a gente tem essa série de coisas, mas eu queria primeiro focar na questão do documentário, para entender esse percurso. Como é que o documentário apareceu para você como uma possibilidade a mais de realizar esse trabalho e junto com isso chegar a pessoas, chegar a histórias, chegar a brasis, que muitas vezes a gente não tem acesso. Veja, eu sou uma antropóloga, mas que trabalha na fronteira entre os conhecimentos. E eu costumo dizer que eu virei documentarista pelos ministros do Supremo. Quando nós apresentamos a ação à Suprema Corte, a ação da encefalia, durante um dos julgamentos, um dos ministros, quase que me ironizando, ele me disse professora, eu nunca vi essas mulheres que a senhora fala. Todas as mulheres que vêm ao meu gabinete, elas querem manter a gestação. E me contam uma história de dignidade, de um caráter sublime nesse sofrimento. Foi naquele momento que eu decidi que eu precisava contar a história, que o ministro da Suprema Corte eu não conhecia. Então, foi daí que nós tivemos a primeira ideia de fazer o filme Quem São Elas? era respondendo a dúvida que ele tinha. Se era uma dúvida dele, imagine de outras pessoas. É, e aí você falou uma palavra que ela é meio constante nos seus documentários, que é sofrimento. São pessoas, são brasileiros, são cidadãos, mas que muitas vezes não são tratados como cidadãos. E daí advém um grande sofrimento, né? Esse também é um foco à busca da cidadania perdida ou nunca conquistada, entregue, não sei qual é a palavra usar aqui, desses brasileiros. Que, na verdade, a bioética é isso. Ela é um campo que tem uma série de questões, que nós chamamos que são questões delicadas do ponto de vista moral, e que o documentário é uma aposta de aproximar as pessoas a esses conflitos, mas por meio de histórias. Mas histórias que não são ficcionais, são outro caminho de aproximação. O documentário, ele tem um poder muito grande que é de aproximação à dor do outro. A dor do outro continua sendo a dor do outro, mas eu consigo me aproximar dela como uma narrativa e entender que aquilo existe faz parte. E, de alguma forma, eu reafirmo que essa dor também é minha no momento que eu sou um brasileiro, um cidadão, que deveria se preocupar com essas questões tão distantes e tão próximas. Humaniza, portanto, né? Sérgio, conhecedor do trabalho da Débora, esse é um dos impactos, a humanização das questões da bioética? Eu acho que ela é capaz de despertar essa sensibilidade em quem assiste e permite que a gente perceba o sofrimento do outro, não mais como uma hipótese ou como algo supostamente presente ou que se acredita, mas a gente vê. E vê com uma sensibilidade toda especial. Quer dizer, eu acho que a habilidade que ela tem em tratar esses documentários, de não ser um documentário, apesar de tratar de realidades tão sofridas, tão difíceis, tão complicadas, ela trata com um profundo respeito àquele sofrimento que está sendo retratado e uma delicadeza também de não tentar ser maniqueísta, ou seja, não tenta manipular com as suas emoções. Quer dizer, ela tenta respeitar também quem está vendo o filme. Eu acho que isso tudo faz dela uma pessoa bastante especial nesse cenário intelectual, no cenário acadêmico, que eu acho que é muito do resultado dessa formação acadêmica sólida, quer dizer, como pesquisadora, uma pessoa que trabalha com temas da bioética, dos direitos humanos, e, diria assim, da militante, sabe? Ou seja, ela é também uma militante social. É, e aí eu queria pegar, então, agora falar um pouco desses documentários e salientar que eles estão disponíveis na internet, no YouTube, num canal que a pessoa pode procurar como Imagens Livres. A partir dessa pesquisa vão aparecer os documentários sobre os quais a gente vai falar aqui ao longo do programa. E eu queria começar com um que é bastante impactante, que chama Solitário Anônimo, que você falou na fronteira dos conhecimentos. Ele também deixa a gente na fronteira o tempo inteiro do que pensar, porque ele é muito claro sobre até que ponto nós temos o direito de escolher sobre a própria vida. Retrata um senhor que é encontrado e quase que obrigado a permanecer vivo. Como é que ele chegou até você? Qual foi a sua relação? Como é que essa história apareceu? A história, ela surgiu dessa maneira que o Sérgio acabou de me descrever muito gentilmente. Na verdade, eu dava um curso no Ministério Público do Estado de Goiás e uma das promotoras foi a promotora convocada para o caso. Eu tinha acabado de dar o curso, então era uma relação de sala de aula, uma relação de muita confiança e de muita troca, quando esse senhor é descoberto na grama. Ela me telefona, ela diz, olha, professora, eu tenho um caso que me parece que é sobre direito de morrer. Ele não fala, ele está delirando em francês, ele quer se passar por um indigente, mas ele claramente não é um indigente, e ele tem um bilhete no bolso. E o bilhete dizia, mais ou menos dessa maneira, o meu nome é solitário anônimo, eu não venho dessa região, me deixo morrer em paz. Ela diz, eu posso deixar ele morrer em paz? Eu vou nomeá-la, perita no caso. Disse, doutora, vamos fazer aqui uma conversa, me permita, isso é um argumento de um filme, me permita contar essa história, eu informo a senhora o que está acontecendo, mas me livra dessa, de dar um parecer sobre se alguém pode morrer. O primeiro desafio foi conquistar ele, para que ele me autorizasse a estar à beira do leito dele, em uma situação de que ele descrevia como de absoluta tortura dentro do hospital. O hospital não queria ali, não queria uma câmera, era um hospital geral, havia uma série de contestações, mas essa conquista inicial foi decisiva para eu poder ficar com ele quase 60 dias. E aí, essa tortura, ela fica visível no filme. E aí as questões da bioética saltam, né? Porque você vê ali uma unidade hospitalar, se sentindo na obrigação de fazer com que ele permanecesse vivo, apesar da negação dele. E ele é tão eloquente, apesar de poucas palavras neste primeiro momento do filme, porque depois ao longo do filme ele vai falando mais, a eloquência vai ficando ainda mais clara. E ele chama de selvagens, bárbaros, os profissionais do hospital que estão tentando colocar uma sonda pelo nariz dele para que ele seja alimentado contra a vontade. Como é que ficam essas questões? Um hospital que tem a obrigação de manter a vida de uma pessoa que diz que não quer ser atendido nesse sentido. Pois é, isso é uma característica daquele atendimento, quer dizer, dificilmente o hospital, na prática, corriqueira, agiria de uma forma diferente. O que a gente se propõe até a questionar é assim, como não havia uma urgência, não era necessário que fosse feito daquele jeito. Ou seja, era possível que se tivesse um diálogo maior, tentar compreender melhor aquele caso, até para ver. Agora, é muito difícil para um hospital, quando entra um paciente na emergência, que não tome como premissa essa de salvar a vida a qualquer custo, apesar dos protestos. Eu acho que a gente ainda precisa discutir muito no nosso país essa questão do direito da pessoa sobre a própria vida, os limites, o que ela quer, como ela quer morrer, quando ela quer morrer, se isso é aceitável, se não é aceitável. Eu tenho as minhas posições, mas eu acho que isso é uma necessidade do debate que precisa se ter. Caiu no hospital, em geral, você vai ter essa atitude, e até com um certo grau de impaciência e violência quando ele não é colaborador dos procedimentos. E aí entra uma outra questão, que também me parece que é violenta, que é a forma de tratar a pessoa, a transformar aquela pessoa em uma pessoa incapaz, como se fosse falando com uma criança. É uma infantilização. Uma infantilização desnecessária, mas também muito comum. As pessoas, ou uma vulgarização, chama todo mundo de Dona Maria ou de Seu José? Seu João. Também está no filme isso. Vamos, Seu José, ajuda, Seu José. A vida é linda. E ele diz, não, a vida é uma droga, não quero. E isso que eu acho que bate para a gente também, que entra em contato com esses filmes, essa autonomia sobre a própria vida. E aí, passando também para a questão que a gente abre o programa falando, que fica ainda mais grave quando se pensa na mulher, essa autonomia que é negada constantemente. Isso é um foco também muito importante do seu trabalho. Sim, o tema do aborto me acompanhou uma década, até a decisão recente do STF, autorizando o aborto e a encefalia. O primeiro filme que eu fiz, que se chama Uma História Severina, ele acompanha uma mulher de uma cidade do interior de Pernambuco, da mesma região de João Cabral de Melo Neto, que se chamava Severina. E, na verdade, Severina representava essa grande abstração da mulher que nós queríamos proteger com a ação no Supremo, que era uma ação em abstrato e nós precisávamos de um rosto. Então, tanto que ao final do julgamento, nós passamos a chamar de uma ação Severina. E Severina era isso, era uma mulher que estava internada no mesmo dia que o Supremo cancela uma autorização provisória que permitia que ela fizesse o aborto em caso de encefalia. E a nossa decisão foi grudar a câmera nos próximos meses para filmar ao longo do dia seguinte que o Supremo não viu. Então, Severina, ela encarna a abstração da lei, mas ela encarna a desigualdade, a falta de assistência em saúde, mas a dependência da legalidade do Estado para ter suas necessidades protegidas. Ele é um filme que teve muito impacto, dado o momento político do país. Uma questão que eu acho que é importante, quer dizer, a nossa tradição, eu acho que muito do que se pratica, até por conta de toda a nossa tradição cultural, religiosa, é que as pessoas tendem a tentar saber o que é melhor para você, por exemplo, a pessoa tem que se colocar no lugar do outro para imaginar se naquela situação o que o outro gostaria a partir das minhas experiências. Ou seja, é um exercício de imaginação que é extremamente complexo, que é você imaginar o que o outro tem necessidade. Hoje a gente fala, se eu quero saber o que é melhor para o outro, eu tenho que perguntar para o outro. Porque senão eu carrego junto com essa abstração as minhas convicções. As minhas convicções, as minhas experiências de vida e as minhas idiosincrasias. E projeto tudo no outro. Então, eu quero saber o que é melhor para o outro, eu devo botar o outro nesse diálogo, perguntar a ele e fazê-lo com que ele seja ativo na decisão sobre a sua própria vida. E esse é um dos maiores desafios de se fazer um filme, um documentário que tenha uma inspiração ética. Porque o meu objetivo não é doutrinar ninguém. Claro que eu tenho posições. Seja como cientista ou como documentarista, eu digo, esses são os meus alunos, eu não sou neutra, mas eu posso ser confiável. Então, as pessoas têm que assistir um filme e dizer, Sivirina existiu. Sivirina não é um personagem, ela não é uma tese jurídica. A Casa dos Mortos não é um manicômio de atores. Aquelas pessoas estão em regime de abandono sobre a loucura. Então, eu tenho que ser confiável na minha história. Mas neutro eu nunca sou. É quase um paralelo com o jornalismo também, né? Que a gente também fala da neutralidade do jornalismo. Ela também não existe, mas a gente precisa também trabalhar de forma a manter essa confiança, né? E o que você fala também é um pouco também do dia a dia da gente, né? No dia a dia, a gente está sempre querendo impor ao outro o nosso pensamento. Então, a gente vê que as questões éticas, elas vão desde o mais simples ao mais complexo, né? E aí aparece uma personagem chamada Deus Eli, numa cidadezinha chamada Alexânia, que dá origem a um filme chamado A Margem do Corpo, que é um dos assuntos do próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Ciência e Letras está de volta, conversando sobre o trabalho da documentarista Débora Diniz. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Débora e Sérgio Rego. Antes de falar da Margem do Corpo, que é um filme que deixa a gente bastante impactado, eu queria mostrar esse livro, Laicicidade e Ensino Religioso no Brasil, que é um dos livros que você está como coautora, né? São vários autores. Eu acho que a gente, o que estava falando aqui no final do bloco anterior, passa bastante por aí, né? Da dificuldade do país se entender como um Estado laico, independente das opções. Esse é um tema que precisa estar sempre presente, e especialmente nesse momento que a gente percebe um avanço muito grande das religiões nos locais de maior poder? Certamente. Um Estado laico, ele não é um Estado ateu. É um Estado que protege e promove a diversidade religiosa. Esse é um ponto de partida muito importante nesse debate. É exatamente a laicidade que garante a liberdade religiosa. Só que o que esse dispositivo da laicidade diz? Que as estruturas do Estado, como as universidades, os tribunais, os hospitais, eles não vão ter uma religião fundamentando as suas ações. Isso vai desde coisas muito prosaicas, como um crucifixo em cima do presidente da Suprema Corte... Está lá. Está lá até hoje. E não se consegue derrubar sobre a alegação de que é a história e a tradição do Brasil. E ele é um crucifixo com marcador religioso muito claro, porque tem Cristo no crucifixo. Então, ele é dentro de uma matriz católica. Entenda que uma discussão sobre a retirada do crucifixo não é de perseguição religiosa. É dizer, nós somos plurais. E aquele lugar que é da razão máxima do Estado, ele não toma nenhuma decisão baseada em nenhuma crença. Então, nem mesmo na decoração nós devemos ter preferências. Você falou que vai desde esse pequeno até... Até coisas muito maiores, como, por exemplo, a abertura dos trabalhos na Câmara dos Deputados em nome de Deus. E é muito louco, porque isso está realmente perpassa, né? Muitas vezes até imperceptivelmente, mas é muito simbólica e concretamente muito forte, né? E aí, eticamente, mais uma questão. Porque aí, falando já da margem do corpo, que é esse outro documentário que é mais longo, que a gente acaba conhecendo... É muito interessante uma personagem que não aparece nunca. A deus Eli, Ela é construída ao longo do documentário a partir das informações que a gente recebe das pessoas que a conheceram, do estuprador dela. E essa questão da laicicidade, ela entra, inclusive, muito forte. Porque em determinado momento, vítima de estupro e grávida, o próprio hospital acaba se negando a fazer um aborto permitido por lei. A questão da ética, mais uma vez, nos deixa impactados. A quem recorrer, como fazer? Numa História Severina, há uma cena que o Sérgio fala sempre, se você quiser contar. Não, não. Não, é quando a Severina chega ao hospital, depois de três meses peregrinando, ela chega com o vará judicial. Quando ela dá entrada no hospital, todos os anestesistas declaram objeção de consciência por razões religiosas. O que é declarar objeção de consciência? Dizendo, não vamos atendê-la. Ela tem uma indução de parto normal, sem controle de dor, porque não havia anestesista. O que é de uma perversidade, em nome de uma religião, você provoca o sofrimento do outro. Omissão de socorro. Omissão de socorro. É terrível. Eu acho que a ideia, a gente recentemente teve aqui no Rio, também, essa ideia de que profissionais que estavam localizados em instituições encarregadas da prática do aborto legal, alegando a objeção de consciência. E eu sempre defendia, a pessoa deve alegar a sua objeção de consciência fora dos ambientes encarregados de praticar determinadas práticas que são autorizadas pela lei. Mas não, as pessoas fazem questão de estar lá para que, através da sua objeção, impeçam o outro de ter acesso a um direito, a um direito à saúde, a um direito a um determinado cuidado, no caso, o aborto legal. Quer dizer, dentro da história da Deuzeli, a gente percebe tudo isso que a gente vai falando aqui. E outros preconceitos que estão dentro de cada um de nós, porque, num primeiro momento, as mulheres julgam a Deuzeli, dizendo, inclusive, que ela teria aplicado em si vários ferimentos para simular um aborto, para simular um estupro. E logo depois, ela fica grávida desse estupro e o hospital que deveria se nega a fazer o aborto. Portanto, ela tem esse bebê à força, digamos. E aí, mais tarde, ela mata esse bebê e ela acaba condenada, volta para a prisão, onde acaba morrendo. Então, você vê que é uma sucessão de violências ao longo de uma vida. É um conjunto de desfiliados, se nós pudéssemos usar um conceito que falasse de Deuzeli até os loucos da Casa dos Mortos. Passando por Severina. Passando por Severina. Na verdade, Deuzeli, ela tem uma história que seria inacreditável na ficção. É porque eu tinha uma peça processual que me mostrava o momento em que ela era culpada e em outro momento em que ela era vítima. E um ciclo em que se cruzavam todas as instituições do Estado e que todas haviam falhado. Religião, os hospitais, a justiça, a polícia. Não havia uma rota que seguisse o que deveria se chamar de proteção a uma mulher em situação de necessidade. Todos haviam falhado. Então, ela era uma história absolutamente única. não porque fosse impossível, mas congregado numa única pessoa. E a única foto que eu conseguia de Deuzeli em todo o percurso de pesquisa é o momento em que ela é presa. Então, ela está algemada em uma foto policial. Então, aquela foto eu tinha certeza que não era que representaria a história que eu queria contar dela. Mas, ao mesmo tempo, é a que representa o que foi dado a ela a partir das nossas instituições. E aí, tem uma coisa também muito impactante que quando começam a descrever ela no início a questão racial aparece por força total. E aí, a gente vê a questão racial o preconceito de gênero e outras mulheres também julgando o comportamento e acaba sendo aí também eu trago aqui até esses outros livros seus que falam da deficiência e igualdade ou da deficiência e discriminação que é um outro aspecto. Então, a gente podia registrar que há a questão racial a questão de gênero a questão de deficiência ou não e a questão da pobreza e quando essas questões vão se sobrepondo parece que não tem saída, né? É, é isso mesmo. Isso era Deus ali. E aí, é uma sucessão de violências que a gente fica perguntando meu Deus como dar um jeito nisso, né? Como fazer com que essas coisas sejam interrompidas para que o mínimo de cidadania comece a existir? Você observa tem alguns casos de vez em quando a gente vê no noticiário alguns casos de mães que são flagrados por câmaras na rua que colocam seus filhos em lata de lixo e etc e tal e a sociedade toda se indigna quer dizer eu digo quase que uma parcela da sociedade pelo menos precisa desses exemplos dramáticos e completamente dolorosos para todos enquanto humanidade enquanto cidadãos vê uma cena dessa precisam disso para afirmar sua bondade sabe? Então não precisamos manter dificuldade dar dificuldade para ter acesso ao cuidado da saúde para ter acesso ao direito de não ter o filho porque assim quando faz um episódio desse então todos se sentem melhores eu acho que é uma expressão um pouco da hipocrisia com que se lida com determinados temas quer dizer a gente sabe até pelos trabalhos de Débora também quer dizer a proporção de mulheres que abortam né e a dificuldade que se tem de ter um debate sem interdições sobre o tema do aborto assim como você tem de você ter um debate sem interdições sobre a eutanásia sobre o fim de vida sobre e onde você fala interdições você está falando de questões religiosas questões morais questões outras que não de saúde né que não de cidadania interdições quer dizer que impedem a gente discutir alguma racionalidade até na conversa o aborto é um tema ingrato entrar nele como agenda de pesquisa ele dá trabalho quando nós chegamos a uma conclusão como diz o Sérgio que foi um estudo nacional que eu com um grupo de pesquisa fizemos que uma em cada cinco mulheres aos 40 anos já fez pelo menos um aborto nós estamos falando de cinco milhões de mulheres em idade reprodutiva no Brasil são cinco milhões de mulheres presas me permita dizer sua mãe sua irmã sua vizinha sua filha são dessas mulheres que nós estamos falando se ao mesmo tempo estamos falando de pessoas tão mulheres tão próximas de nós e de homens que ajudaram essas mulheres ou que não ajudaram né ou que só fizeram é verdade depois se ausentam né é verdade mas é porque alguns estudos mostram que nós temos algum recorte de classes sociais mas os homens estão presentes oferecendo os recursos para as mulheres abortarem eles são os responsáveis por encontrar o medicamento localizar a clínica mas sim ainda é uma questão de mulheres e de sofrimento de mulheres mas a nossa pergunta é porque nós não conseguimos que isso seja uma evidência suficiente para não colocar as mulheres na prisão que é isso que diz a lei penal não é só o pecado nós vamos para a cadeia eu acho importantíssimo que haja esse trabalho porque primeiro porque a gente precisa de falar sobre isso que eu acho que vocês estão alertando que essas questões vão ser discutidas debatidas nesse país sem essas interdições sem essas questões que só levam ao sofrimento e à morte e a a um a um dia a dia de pessoas completamente abandonadas pelas instituições que as deveriam proteger de uma certa forma é como se a sociedade precisasse das deuseli da geni da música do Chico que é tão simbólica também pois é para se sentir que esses filmes que essa obra sirva de reflexão para todo mundo e volto a dizer esses filmes estão disponíveis no Youtube com a pesquisa imagens livres vão vir todos esses filmes que merecem ser assistidos por todos nós obrigadíssimo pela presença de vocês parabéns pelo seu trabalho obrigada o programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz se você quiser entrar em contato conosco mandar sua crítica ou sugestão de leitura nosso telefone é 0800 701 8122 a gente se vê no próximo programa até lá para entrar em contato com a Editora Fiocruz acesse www.fiocruz.br barra editora ou ligue para 21 3882 9007 2 ера 176 206 209 209 209 209 229 219 209 219 218 219 209 21 119 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto